PGR de Angola desiste de um dos processos contra Isabel dos Santos. Acompanhe mais detalhes desta informação. Se és novo por aqui, peço para que se inscreva no canal, assim não perde nenhuma novidade e ajuda o canal para o seu crescimento. A Procuradoria-Geral da República de Angola desistiu de um dos três processos civis instaurado contra Isabel dos Santos por entender que os fatos que nele costam coincidem com o processo crime que decorem simultâneo contra a empresária. As ações civis foram instauradas após providência cautelar de arresto decretado em 2019, tendo sido separadas em funções das matérias e da complexidade dos fatos. A PGR justifica a desistência devido aos fatos neles narrados terem sido simultaneamente objeto do processo crime, cuja instrução preparatória tramita na Direção Nacional de Investigação e Ação Penal. O arresto dos bens de Isabel dos Santos, filha do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos e pessoas com ela relacionadas, não caducou e nem foi levantada em funções de as duas ações declarativas de condenação continuarem a decorrer os seus trâmites legais. Se gostou desta informação e quer incentivar o canal, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho, se inscreva no canal e ative o sininho.